Fala galera, como vocês estão hoje? Espero que bem. Galera, eu já tô aqui ó, pra trazer um vídeo novo pra gente. Seguinte, hoje a gente vai aprender aqui o método que eu usei, né? Que eu ganhei 100 reais em 4 dias. Vamos lá. Com o TikTok. Foi com o TikTok Lite, tá? Tá aqui ó. TikTok Lite e tem o Kawaii também. Eu vou abrir o aplicativo NZ pra vocês verem como é que tá. Vou baixar aqui o volume, né? Pronto. Aqui é o aplicativo, né? Você cria uma conta, né? Eu criei, postei até, passou pra cá, sim. Pronto, aqui eu botei até uns vídeosinhos aqui, sabe? Tem até um vídeozinho. E daí o que importa? Quando você criar a conta, né? Você vem nessa bolinha. É isso aqui, ó. Aparece, tipo, cada vez que você for assistindo, né? Você ganha essas moedinhas que dá pra trocar pro dinheiro depois. Tem aqui. Você pode chegar a 35 reais por cada amigo convidado. Só que vocês verem aqui quanto eu já faturei. Ali. E o meu saldo agora tá 54 reais. Sendo que o seu histórico ganho, eu já ganhei 94 reais e 7 centavos. Esse aplicativo. Como... Ah, mas como você ganhou esse dinheiro? Olha só. Tem aqui, ó. Bônus de vídeos assistidos por amigos. Dinheiro transferido com sucesso. Bônus de vídeos. Basicamente, pra sacar também, tá vendo? Você pode sacar 20 reais por dia. Bônus de transferido. Pode tá fazendo sua transferência, sabe? Tem as opções ali de transferência. E você pode fazer. E depois chega na sua conta, né? Mas vamos lá. Como é... Como é... Sim, mas você mostrou aí tudo. Você viu que você tá rico. Mas como é isso? Bom. Esse aplicativo, como ele é novo, é... É... Funciona bastante como o Kawai. Que a gente já conhece o Kawai, né? Tipo... Você manda o seu... O seu convite, né? Pros seus amigos. Aqui, convidar. Você convida. Vai no WhatsApp. Ou algum canto. E convida seus amigos. E daí, o que acontece? Cada amigo que você convidar. Você ganha 5 reais. 5 reais. Aí você pensa. Nossa, mas você convidou... Muitos amigos pra poder estar e ter isso tudo, né? Porque é assim. É... No caso aqui... É porque o aplicativo atualizou. Não tá mais mostrando. Mas, deixa eu ver aqui. Realizado. Então, já não tá mais mostrando. Mas, assim. É... Eu acho que eu deixei um print aqui. Pera aí. Aqui, ó. Por exemplo, da minha amiga. É... Primeiro ela fez a conta e me deu 5 reais. Aí, quando ela usou o aplicativo no segundo dia. Eu ganhei mais 8 reais. E daí, quando ela usou o aplicativo pelo terceiro dia. Eu ganhei mais 10 reais. Se ela usar o aplicativo durante 6 dias. Eu vou estar ganhando 12 reais. E assim vai. Isso vai com cada amigo que você... Compartilhar. Aqui também, ó. Aqui. E logo aí, logo quando você indica o primeiro amigo, você ganha 5 reais. Aqui, ó. Você ganhou 5 reais. E assim vai. Você pensa... Ah, mas é tão difícil assim. Não tem amigos pra indicar. Bom, tipo... Eu saí aqui abusando o povo. Saí no WhatsApp mesmo. Eu saí abusando o povo. Abusando, abusando. Ó, cadê? Deixa eu ver. É uma que eu convidei hoje. Foi a Smanfet. Cadê ela? Smanfet. Aqui. A Smanfet. Ela... Eu pedi pra ela fazer hoje aqui. Eu pedi e falei com ela, né? Pá. Pedi pra ela baixar o TikTok. E tá colocando o meu código. Ela botou ali. Pá. Depois você vai rebaixar. E vai tá colocando o meu código. Deixa eu mostrar pra vocês como é. Quando a pessoa clica no código que você manda. Ela aparece assim. Olha como é bonitinho, ó. Aparece aqui. O Andinha. Convidou você. Aparece ao TikTok. Mas nessa conta minha, ela tá assim. Porque eu fiz outra conta, né? Outra conta com medo de dar errado. É... Não adianta fazer várias contas. Olha, pra vocês verem o teste que eu já fiz. Eu criei várias contas, né? Fazendo um teste pra... Tentar... Tentar conseguir colocar. Mas só que não funcionou. Só funcionou na primeira vez mesmo. Eu fiz vários testes, ó. Também tentei aquele negócio de crontar... Duplicando o aplicativo, né? Pra tentar novamente. Isso aqui realmente não tá dando certo. Aí... Só convidando pra pessoas novas mesmo. Que ainda não baixarem esse aplicativo. E recomendo que vocês colocarem. Vocês coloquem uma conta. De que não seja do TikTok normal. Que no caso esse daqui é do TikTok Lite, né? Aí vocês coloquem uma que não seja do TikTok... Uma conta nova. Você faz uma conta nova. Não coloca mesmo a conta do TikTok normal. Coloca uma conta nova. Você vai fazer o quê? Botar aqui copiar. E botar ali. Baixa e baixa. Faça parte do TikTok. Aí ele vai... Já vai te mostrar pra que... Pra... O meu vai abrir o aplicativo. Porque eu já baixei, né? Você vai te mandar pra prehistória. Você vai tá baixando o aplicativo. Vai criar sua conta. E vai tá fazendo... O login, né? Vai clicar naquela bolinha. Quando você chegar, né? Vai clicar na... É, toda a conta. Você vai parar aqui nessa tela. Aqui de ver os vídeos. Você pode passar. Curtir e comentar. E é assim. Quando você clicar naquela bolinha. Vai aparecer uma tela parecida com essa. Pra você inserir seu código. E daí você insere. Pode tá inserindo o meu, tá gente? Que aí vocês vão tá ganhando sete reais. Você ganha dois reais. Por ser um novo assinante. E cinco reais. Por tá colocando o código. Que aí vocês vão tá ganhando sete reais. E daí cada pessoa que você convidar depois disso. É mais cinco. Mais cinco por cada pessoa. Sendo que isso aí pode chegar até trinta e cinco reais. Se a pessoa ficar usando diariamente. E daí pra mostrar pra vocês nisso. Eu já tô com... Noventa e quatro reais. Que seria... Noventa e quatro vírgula sete reais. Eu já tô. E daí deixa eu ver aqui. E agora eu vou mostrar o Kawai. O Kawai eu fiz o seguinte. No Kawai como... Noventa por cento das pessoas que eu conheço. Já tem Kawai. E cinco por cento é que não tem celular. E cinco eu nem sei. É... No Kawai... Eu... Formatei o celular da minha mãe. Formatei o celular da minha mãe. E baixei o Kawai no celular dela. Formatado. E daí eu acho que pegou o código dela. Porque eu tô aqui com nove reais no Kawai. Aqui ó. E daí tem ali ó. Prêmio de convite. Porto imprimitado. Vim com o seu código de convite. E daí eu ganhei dinheiro com a conta que eu fiz o celular da minha mãe. Que eu formatei. Esse já aqui que falharam. Foi quando eu tentei aquele negócio de duplicar o aplicativo. E daí realmente não funcionou. Tá vendo? O duplicar o aplicativo não tá funcionando. Como eu formatei o celular da minha mãe. E coloquei. Funcionou direitinho. Tá aqui com nove reais. Tem ali dois mil pontos. E... Só pra isso aí encerrar. Você vai assistindo os vídeos. Pá. Vai passando. Muito top né. Ver esses caras dançando. Tudo parecia. E daí ó. Caralho. Tem um share card. Alcool pra mim. Por favor. É... Aproximação. Tá no camarote eu tô bebendo. Tá à vontade. Caralho. Tá no camarote eu tô bebendo. Tá à vontade. A maquininha que hoje eu passei. É caralho. Sim. Aí tipo. Na bolinha você também. Aí você pode ganhar. Três mil pontos por dia. Que esses pontos. Você pode estar atacando esses pontos por dinheiro. Porque o aplicativo mesmo. Toca automaticamente. E daí assim. Parece que a cada dez mil pontos. Você ganha. Um real. É... Sofrido né. Mas tipo. Eu já vou com esse dinheiro em quatro dias. Então galera. Bora baixar. É... Vocês podem estar usando o meu código. Vocês usando o meu código. Você já ganha sete reais. Se der tudo certo. Já ganha sete reais. Tá aqui ó. Vou deixar na descrição tá. K0146205. Meu código. Você baixa aí. E daí você já ganha cinco reais. Você já ganha sete. E daí você já ganha sete reais. Logo no começo. Gente é isso galera. O vídeo. Aqui gente. Por exemplo. Eu tava vendo aqui ó. A minha amiga que é surtada. Ela já falou comigo que eu vou botar na conta dela ó. O dinheiro já chegou lá. Tá vendo? Já chegou lá os vinte reais. E daí também assim. Você pode transferir até vinte reais por dia. Pra vocês verem mesmo que é real ó. Comprei essa camisa hoje tá. Do Paris né. Já com o dinheiro do Tik Tok. Olha isso como é linda. Nossa. Bem demais né. Liga aí. Oxi. E daí gente. Eu quero tá deixando os créditos tá. Pra essa página aqui do Instagram. Que foi isso que colocaram lá todo o tutorial né. Daí eu vi lá. E fiz. Deu super certo. E agora eu tô fazendo um vídeo. Então eu vou deixar o link na página aí. Pra vocês verem lá. Tudo espetadinho também ó. Tá vendo? Se você consegue sacar o dinheiro. Pra isso. O Facebook é limitado. Pra tudo certinho galera. Tá certo? Pronto. Essa página aqui. Tá útil de Dex. Que deu essa dica pra gente. Tá? É. Recomendo que vocês passam. Posso tá dando uma olhada né. Seguindo eles. Tá? Foi isso tá. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. É. Façam mesmo galera. Façam aí. Pra gente ganhar dinheiro né. Mas é isso. Paga o meu lanche. Mas é isso galera. Um grande abraço. Qualquer dúvida. Deixa nos comentários. Se quiser faça outro vídeo. A gente faz. E é isso. Vamos lá. Tchau. Se inscreve aí. Dá like. Comenta.